Fala aí galerinha do canal, beleza com vocês? Malhem hoje aqui para mais um vídeo, para mais um vídeo nostálgico né? Vai aparecer aqui os modelos que eu vou dizer já já, tá? Você vai acompanhando aí. Mas antes, é novo no canal, caiu de paraquedas, se inscreva. Por que se inscreva, Malhem? Não quero me inscrever no teu canal, tu vai querer. Você que é tecladista, toda semana temos aí várias lives de modelos diversificados. Desde brinquedo até teclado de 20 mil reais, né? Toda semana e as lives. Perdi a live, Malhem, agora. Fica registrado no canal. Outro motivo, você vai ficar por dentro de todos os timbres do teclado que você está em dúvida para comprar. Porque aqui no canal, sem brincadeira, eu acho que eu já fiz de quase tudo que existe, né? Demonstração. Não é review ensinando a editar não, tá? Editar, review mostrando os parâmetros, as coisas do teclado em si, do painel. Não, eu demonstro é o timbre, né? O áudio. Você vai ouvir ali timbre a timbre. É esse que é o foco do canal. Porém, nas lives a gente sai desse foco, né? Bate papo com a galera. As lives são engraçadas pra caraca. Tu vai rir muito. A gente interage ali ao vivo. Como é que eu vou saber da live, Malhem? No meu Instagram, arroba Malhem Thiago. Lá no Stories. E também no Facebook eu coloco lá. E no meu status do Zap. Ah, mas eu não tenho o teu Zap. O Zap fica aqui na descrição do vídeo. Todos os vídeos do canal, meu Zap tá lá. É o meu telefone particular mesmo. Você vai falar direto comigo. Às vezes eu demoro a responder porque a demanda é grande, mas eu respondo. E toda semana a gente tem sorteio de um teclado diferente. Às vezes de três numa mesma semana. Até a gravação desse vídeo pode ser que esse motif aqui já tenha sido até sorteado. Até a hora que eu fumo publicar ela aí no YouTube. Mas hoje à noite, né? Hoje é dia... Hoje é dia 2 de março. Pode ser que você ainda consiga pegar um número desse motif. Toda semana sai dois a três teclados que eu envio aí pro Brasil afora. Pessoas que ganham nos sorteios. Beleza? Link do sorteio na descrição do vídeo também. Tá? Deixa o like e ativa o sininho também porque o YouTube não está entregando notificação pra todo mundo, tá? O canal tem quase 65 mil inscritos e não tem entregado. Beleza? Então se você ativar o sininho a chance é maior. E me segue lá no Instagram que você vai ficar sabendo aí de bastante coisa do mundo tecladisco. Inclusive coisa que eu posto lá. Que eu não coloco aqui no canal. Tá? Então hoje o vídeo é sobre PSRs. Top 12. Só que top, esse top de hoje ele não é top de os melhores PSRs. Não. Eu peguei uma gama, peguei assim, 12 modelos que me marcaram, creio eu que marcou, pelo menos um modelo marcou a vida de alguém aí, tá? Deixe aqui o seu comentário debaixo desse vídeo aqui, cara. Muito importante pra mim saber se esses teclados ou esse teclado ou dois deles fez parte da sua vida. Por exemplo, da minha formação musical, vários desses modelos que eu vou citar fez parte, tá? Inclusive o primeiro que eu vou dizer já, eles vão aparecer aqui e vocês vão interagindo aí, digita aí nos comentários. Marlin, esse teclado eu tive no ano tal, pô, foi o meu primeiro ensinamento foi nesse modelo. Primeiro contato com o instrumento foi... É legal esse tipo de comentário que a gente fica por dentro aí do que a galera tocou no passado. Então eu peguei ali do início de 90, alguns modelos, até 2003. Só um modelo que é da atualidade, tá? Que é de 2019, que eu vou dizer também que ele é muito top, tinha que falar, né? E vou dizer também o primeiro modelo que foi o meu primeiro teclado. Inclusive eu tenho ele até hoje, tá? Então vamos começar. É o PSR 185. Vou começar com ele. O PSR 185, galera, ele tem um modelo de quatro oitavas que se chamava PSR 77, né? Se você já conhece, já tocou, já teve, comenta aí. Tinha quatro botõezinhos verdes do lado direito, né? Na foto eu vou mostrar aqui. E aqueles botõezinhos tinham som de trem, som de elefante, som de tempestade, som de mar, né? De água, som de um monte de coisa. Tinha um displayzinho quadradinho, pequenininho, só de dois números. E o bicho só tinha 99 timbres. Aí aqui, meu script, ó. O ano de lançamento, 1995. Eu comecei a tocar teclado em 97. E o que o meu pai, na época, pôde comprar pra mim, lá em 97, no Natal de 97. Eu tenho uma foto com meus primos, eu abraçado nesse PSR 185. Foi meu primeiro instrumento, foi meu primeiro contato, graças a meu pai, meu falecido pai. Já partiu, já tá na glória. E esse instrumento, mano, ele tem uma memória efetiva, né? Ele não tem muito a oferecer como para você tecladista. Por quê? Não tinha sensibilidade nas teclas. Não tinha entrada de pedal. Não tinha saída midi, nem entrada. Era bem simples. Era só a fonte e a saída de áudio auxiliar. Acabou. E 99 timbres. E olha a polifonia do bicho. 12 notas. Bem limitado, né? Bem limitado, ó. Ele tinha 100 sons, né? Foi o que eu falei. 100 ritmos e 20 músicas na memória. Pesava 4 quilos e 300 gramas. Aceitava a pilha também. Então, PSR 185 era o de 5 oitavas e o PSR 77 era o de 4 oitavas. Mas tem uma nostalgia na minha vida esse instrumento. Marcou minha história aí como tecladista. Graças a meu pai. Se você já tocou nele, deixa o comentário. Inclusive tem review dele aqui no canal. Assiste lá. Vamos para o próximo. Esse cara aqui é o seguinte. Esse teclado foi o meu segundo teclado. Foi um pulo enorme. Do 185 para esse cara aqui. Nada mais, nada menos que quem? Adivinhem o 510. Inclusive, o site que eu usei aqui para fazer as buscas das especificações. Se chama Sound Programming. Sound Programming. Não sei se está dando para ver aí. Se está embaçando. Sound Programming. Esse site, galera. Ele... Não sei quem é que administra. É um site americano. E ele cata ali uns vídeos do YouTube. Coloca ali debaixo da... Da descrição do instrumento. É um site de especificações técnicas dos instrumentos. E eles colocaram meu vídeo lá do 510. Não só do 510. De outros modelos também. Está lá eu lá. Então, vamos lá. O que é o 510? 510, cara. Eu comprei ele num rolo. Também na década de 90. Acho que foi em 99. 99. Início dos anos 2000. Para quem não conhece o 510, cara. O 510 tem um painel que parece até um 747 da Boeing. Ele é grande, né? É largo, cheio de botão. Cheio de botão. E o engraçado é que esse teclado, ele era programável, né? O 510. Você conseguia fazer umas coisas bem legais. Eu acho que tinha um modelo dele. Não sei se era o 500. Porque foi o que eu falei no início do vídeo. Não tem como eu falar de todos os PSRs. Não tem como. São, sei lá, cara. Mais de 500 modelos que a Yamaha lançou. Só vou falar de 12, cara. São muitos modelos. São, cara. Ó, juntando PSS. Aquele portatone. Aquele que tinha um FMzinho também na memória dele. Esqueci o nome. Cara, são milhares de PSRs. Então, assim. Se eu falar um modelo aqui que eu esqueci que você tinha o modelo acima ou abaixo. Não tem tanta diferença. Às vezes muda alguma coisinha só, né? Muda alguma coisinha. Não fique triste. Então, o ano do lançamento é 93, cara. 1993. E ele tinha sensibilidade na tecla. Entrada de pedal e saída LR. O 510. E ele vinha ali com aquela opção de dual voice, cara. E você ainda podia, naqueles botões coloridos. Tinha quatro botões rosa. Você apertava os dois assim, juntos. Selecionava o timbre que você queria. Ele tinha até mais timbres, né? Ele tinha 128. Ó, já aumentou. O outro só tinha 100. E, ó. Polifonia, 28. Praticamente dobrou. Né? E tinha 103 ritmo. Muito mais do que o 185. O bichinho pesa 6 quilos. Olha aí. Já vai aumentando já até o peso, né? Mano, gostava muito do 510. Se você teve uma história com o 510. Ele tinha do lado ali um botão de registro de... Aqueles pads, multipads, né? Cara, muito legal. Eu brincava com aquilo ali. Eu gravava um acorde, apertava. E acho que ele tinha sequência de... Um ou dois strakes só. Eu não tô lembrado. Faz muito tempo que eu não toco no 510. Ele tinha o dial, né? Que era aquele cursor que você gira pra trocar de timbre. Muito bom, muito bom. Só de fazer dual voice na época, cara. Isso aqui já era uma mão na roda. E o som dele era legal. E engraçado que ele também tinha pitch. Ele só não tinha modulation, mas tinha pitch. E era um teclado bonito, cara. Eu gostava do 510. Todo colorido. Saudade do 510. Vamos pro terceiro agora. Esse aqui, cara, era o sonho de consumo dos tecladistas do início... Do meado. Do meado. Do início, não. Do meado da década de 90. Eu era um que sonhava em ter esse modelo aqui. Pra ter uma ideia, na época, eu não entendia nada. Eu pensava que isso aqui era profissional nível máximo. Pensava que isso aqui era o top level de tão sucesso que esse instrumento fez no Brasil. Não sei aí se você tá assistindo de outro país ou de outra cidade do Brasil. Mas, cara, o 520, cara. Meu amigo, o 520 é do ano de 95, tá? Uma coisa do 520 interessante era a demonstração. As músicas de demonstração, cara. Aquela é um disco. É pra tu ouvir no carro. As músicas do 520 é pra tu ouvir no carro. Pra tu ouvir dormindo, ouvir viajando. Que são lindas, cara. Principalmente aquela que tem o solo de guitarra semiacústica. Nossa, velho. Aí, oitavada. Cara, ali é uma obra de arte musical. Fantástico. O PSR 520, mano. Se eu não me engano, tinha o 530. Um tinha disquete, o outro não. Se eu não me engano. Mas eu vou falar do 520, tá? E o 520, ele tinha um negócio que não tinha nos modelos anteriores que eu falei. Ele tinha a entrada de cartucho. Aí a Yamaha começou, né? Um não vinha com nada. O outro vinha com sustain e sensibilidade na tecla e dual voice. O outro vinha com tudo que o anterior tinha. Aí vinha com uma polifonia maior. Um display maior. Mais timbres. Aí vinha com disquete. Aí o outro vinha com cartucho. Pra que servem esses cartuchos? Várias funções. Ritmos novos. Salvar suas programações do teclado. Inclusive, pra quem não sabe, galera. PSR, você não tinha como salvar suas edições em alguns modelos. Se você não usasse uma pilha. Embaixo dos PSRs, todos tinham pilha. Lembra? E as pilhas grandes. As maiores que tem. Aquela gigantona. Só que o interessante é que se você desligasse o teclado, mas ele estivesse com a pilha, ele salvava. Quando você ligava, ele, pô, já iniciava naquela... Já tinha o seu save registrado. Beleza. Lindo. A pilha caiu ou acabou. Perdeu todas as programações. Então aí amarra. Pô, cara. Vamos botar um disquete aí. E um cartucho. Aí você conseguia salvar algumas coisas no disquete. No cartucho. Mas enquanto eu não tinha isso, era a pilha. Por exemplo, teclados aqui top, que também tinha esse problema. M1, né? M1. Ih, rapaziada. Resete no M1. Os timbres vão sumir. Mesmo estando com a bateria. Você tinha que carregar a VSX. Cabo MIDI. E para carregar, você tinha que usar aquele programinha BOMICENDSX e mandava de volta para dentro. Mas aí se a bateria acabasse, a bateria de 3 volts que vinha, ela vem no N364. Vem no M1, no T2. Vem nos teclados antigos, né? No 01W. No Korg Triton. A maioria desses instrumentos tinha bateria. No EX5, no XP80. E se você tivesse uma programação salva lá, acabou a bateria. Perdeu tudo. Era a mesma coisa no PSR. Só que no PSR era pilha. Olha que doideira. Então, cara. 520. Fenomenal. Palmas para ele. Tinha uma tela meio amarelada, cor de abóbora, né? Tinha pit band também. Saída LR. Vamos ver o peso dele. 7,4. Já está aumentando, hein? Olha só. Quanto mais os anos se passa, mais o PSR vai aumentando de quilos. Porque vai acoplando coisas. Altofalantes mais poçantes, mais funções. Painel maior. E ele tinha 61 teclas também. Todos esses modelos que eu disse são 5 oitavas até então. E 32 de polifonia. 32 de polifonia. Então, se você teve um 520 aí, comenta aí também. Próximo. Próximo agora. Cara, esse aqui é a nostalgia total. Esse aqui eu tive ele. Deve ter uns 4 anos atrás. 4 a 3 anos. Eu nunca tinha tocado nesse instrumento. E quando eu botei a mão nele, eu falei. Cara, que instrumento interessante. O nome dele aqui, ó. Ele tinha o nome de DJ, né? PSR DJ. Mas ele, na verdade, é PSR D1-DJX. Ele é lindo, cara. É um instrumento lindo. É um PSR muito bem construído de estética. Ele é azul. Mas cada vez que vai chegando pra próxima do painel, o azul vai ficando claro. E mais pras bordas, vai ficando escuro. Tá? É muito bonito. Tem pitch, tá? E olha que legal. Esse teclado tem Raybon, cara. Aquela fita. Igual aqui do Motif, do Triton. Que você passa o dedo e ele dá aqueles efeitos, né? No SX5. Cara, a Yamaha botou esse recurso nesse teclado. E ele tinha um monte de timbres de músicas eletrônicas, né? Vários synths legais derivados de teclados top da Yamaha da época. Alto-falante poçante pra caramba. Realmente o piano era muito fraquinho. Era piano do banco XG. Muito fraco. Os EPs também. Tem mais synth, lead, pad, bateria, efeitos de vozes, de coisas de rap, né? De você ficar remixando disco. Caraca, fantástico. Fantástico. Esse bichinho... Deixa eu ver aqui, ó. O ano dele. 98. 1998. 61 teclas. Ele também tinha sensibilidade, entrada de pedal. E tinha 32 de polifonia, tá? Olha só. Já tinha 268 timbres. Porque ele tinha dois bancos. Ele tinha o XG e o banco principal. O banco principal era punch, mano. Pra um PSR dessa categoria. E ele tinha efeito pra caraca, tá? Vários bancos de efeito. Reverb, oito tipos. Quorus 4. DSP 33. E fora que ele tinha uns arpegiadores muito loucos, mano. Esqueci de falar. Esse bicho vinha com arpegiador. Muito brabo. Muito brabo. Peso dele. 6,8 kg. 6,8 kg. Alto-falante também poderoso. Tem review no canal. Não conhece? Vai lá e vê. Beleza? Vamos lá. Ah, ele tinha uns quinobs dos filtros, né? Ressonância, cutoff. Cara, isso pra o PSR na época, 98. Isso era um luxo, mano. Isso era um luxo. Então, vamos lá. Mais um aqui, ó. Pô, 540, cara. 540 foi a evolução do 520. Quem teve um 540 aí? Comenta aí. Vamos lá. O que que o 540 tinha? Ó, o ano dele já avançou. 1999. Também tinha 61 teclas. 5 oitavas também. 32 de polifonia. 12 tipos de bateria. Olha o número de timbres. 695 e 106 ritmo. Já era mais pesado. 8 kg e 700. Qual era o legal desse modelo? Vocês lembram? Ah, garoto. Era a tela colorida. Você tinha uma opção lá que tu mudava ela. Acho que era pra vermelho, azul, verde. Tá aparecendo aqui pra vocês. Lembra desse teclado? Ele era todo colorido. Todo colorido. E um display parecendo ali o display do XP80 retangular, né? Cara, tinha um lance que tu mudava as cores do display. O display ficava vermelho. Ficava verde. Ficava azul. Cara, isso era muito bonito. No escuro. Os botões do painel emborrachados. Bem resistentes. Melhor do modelo do que o 520, né? Acho que tinha o 530 também. É porque tinha um... É sempre assim. 520, 530, 540. Porque vem aquele lance que um tinha disquete e o outro não tinha. Um tem cartucho, o outro não tinha. Ou se tinha cartucho, não tinha disquete. Mudava um número decimal, entrava um recurso novo. Era mais ou menos assim. Mas eu selecionei o 540, que foi um que eu tive também. Cara, com certeza você lembra desse teclado. Com certeza se você é da Isa Antiga, você tocou no 540. Quando tu viu a tela mudar de cor, tu ficou de boca aberta, que era lindo. E uma coisa que eu tenho que dizer do 540. Eu acho os timbres dele muito mais bonitos do que o do 520. O 520 tinha muita coisa legal. Foi inovador. Mas quando lançaram o 540, cara, a timbragem era outra já. Tá? Linda, linda. Até o banco dos EPs mudou. Entrou coisa nova. Brabo. Vamos para o próximo agora. Esse aqui, ó. É antigo, cara. É antigo. Mas, ó. Eu vou falar um negócio para vocês desse instrumento aqui. Não estou indo em ordem cronológica, não, tá? Esse cara aqui foi lançado em 1996. O nome dele é PSR-220. E tinha ele com cartucho e sem cartucho. Tá? E é o seguinte, esse instrumento. Ele tinha sensibilidade na tecla. Fazia dual voice. Tinha os multipads. Tinha saída de áudio. Não sei se era estéreo. Eu não lembro. Eu acho que ela era o estéreo output. Numa única saída. Tinha midi. Olha só. Tinha midi. Dois alto-falantes. A tela era bem menor. E não tinha lâmpada. Ela era preta e branca. Tipo aqueles minigames antigos. Que era o fundo cinza com os caracteres pretos. Então, por isso que ele era mais baratinho. Mas foi nesse teclado que eu aprendi a treinar muito minha mão esquerda no contrabaixo. Com o meu saudoso. Saudoso porque já partiu também. Júnior. Júnior Clique. Ele era batera lá da minha ex-igreja. Batera da minha igreja atual também. Porque ele saiu de lá. Foi pra outra. Mas Deus levou nosso amigo aí. Nosso batera agora tá no céu. Fazendo um solo de batera lá pra Deus. Júnior Clique. Parceirão. E foi com ele que eu treinava. Fazia os baixos na mão esquerda no PSR. Nesse modelo. No 220. E ele fazia batera. A gente não tinha baixista. E eu fazia os grooves. Tudo de ir na esquerda. Com o split do 220. Aí eu botava piano com pad. Que era um pad. Não era esses pads de worship não. Era aquele pad que parecia string. Um negócio assim. Que preenchia mesmo. Mas não tinha aquela cauda. Tipo de tu tirar a mão. E ainda ficar aquela reverberização. Tirou a mão. Ele cortava na hora. Tipo. Tirava. Tirava a mão. Ele cortava. Esse pad era legal pra botar com o piano. Botava um voluminho mais baixo. E botava o baixo na esquerda. E foram quase 5 ou 6 anos. Tocando com meu saudoso amigo Júnior. Ele gruvando na batéria. E eu fazendo os baixos. Tinha aí. Aquele lance de igreja. De Assembleia de Deus. Quando mandava a carta. O pessoal ia visitar. Ih rapaz. Chegou 7 igrejas visitantes aí. Aí as igrejas tinham músicos também. E aí várias vezes o maluco. Caraca. Quem tá fazendo esse baixo velho. Tinha um maluco que perguntava no final do culto. Pô. Que que era isso mano. Era a gente. Era alguém lá no púlpito tocando. Era gravado. Eu falei. Não mano. Era aqui nesse PSR aqui. Eu fazia. Mentira. Faz aí pra mim velho. Tinha que mostrar que o cara tava duvidando. Outros que já sacava mais. Olhava assim. Caraca. O maluco tá fazendo baixo no teclado. Mano. Foi anos fazendo isso. Só eu e ele. Teclado e batera. A gente não tinha guitarra. Não tinha violão. Tinha nada. Era só eu e ele. Pô mano. Aí a gente vivia. Vivia lindo. E aí ele pesa 7 quilos. Tá. 228 sons sem ritmo. 28 de polifonia. E o 220 foi um cara que. Eu toquei. Foi muito nesse instrumento. Vamos lá. O próximo. Esse aqui foi o melhor PSR que eu já tive na minha vida. Esse aqui. Tô te falando. Foi o que eu fiquei de boca aberta. Pelo que ele podia oferecer. Com certeza eu não vou nem conseguir falar. Metade da função. Das funções desse instrumento aqui. Mas é. Fabuloso. Tá. Nada mais nada menos que o. 740. Quem conhece aí o PSR 740. Cara. Além do instrumento ser lindíssimo. Lindo. 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 Ele vinha com um banco. XG. Recheado. Recheado. Full. Tu pegava o estímulo do banco principal. Olhava assim. Já era top. Uma quantidade de pianos elétricos. Lindo. Pianos acústicos. Tinha uns pianos lindos. Cara. Nesse teclado. E tu podia misturar com o banco XG. Aí era o céu. E a polifonia era boa. Ó. Vamos ver aqui. 64. Era um PSR com 64 de polifonia. Mano. O ano do lançamento. 1999. 747 timbres. Não falei? Era. É muita coisa. Ele tinha um banco de synth e de pads. Cara. Que nem tinha em teclados top da época. Porque eu já fiz a comparativa. Eu pesquisei. Eu falei. Caraca. Tinha pitch e modulation. Já vinha com os dois. Pitch e modulation. Altofalante. Gigante. Gigante. LR. Ele tinha mid. Tinha atrás aquela conexão pra Mac. PC. É. Entrada de pedal de expressão. E entrada de pedal sustain. O display dele era enorme. Era dois displays. Um em cima e um embaixo. E ele tinha drawbar de órgão. Digital. Ou seja. Você podia. Aparecia. Cara. Os drawbars. No display. Cara. É muito lindo. O teclado. Ele. A construção dele é linda. O som nas caixas de som dele era fenomenal. Cara. Não distorcia. Absurdo. E eu dei muita aula com esse teclado. Fiz muito playback com esse teclado. Fiz muito playback. Muito. Só que ele era pesadinho também. Já aumentou de novo. A 10 quilos. 10 quilos. O PSR 740 é animal. Animal. Tecladaço. Na época era muito caro. Eu só fui conseguir conquistar um. Anos depois. Muitos anos depois. O design dele prateado. Os botões com um boleado pra cima assim. E ainda tinha o dial prateado com um alto relevo. E ainda tinha entrada de microfone. Agora que eu lembrei. Pra você botar efeito. Tinha um volume independente pra essa entrada de microfone. Uma espécie de vocoder. Muito brabo. Muito brabo. Próximo. Esse aqui é fenomenal. Esse aqui foi a primeira versão de um dos mais tops PSR que iriam surgir. Esse foi o PSR 1000. Cara, o PSR 1000 é o seguinte. O PSR 1000. O 2000. O 2100. Não sei se tinha o 1100. Não estou lembrado. Porém, esses instrumentos eram maravilhosos. Tinha timbre de motif. Porque eles foram lançados na mesma época. Olha aqui, ó. O PSR 1000. Ele foi lançado em 2001. Ou seja, no mesmo ano do motif Classic. O PSR 2100. Acho que foi em 2003. Mesmo ano do motif ES. Então, assim. Eles vinham com timbre de motif. Só que... Por exemplo. Olha que maluquice. É o que eu falo. Quanto mais antigo. Mais coisas tops tinham. Quanto mais novo. Agora, na nossa atualidade. Nesse presente. Mano, é só tragédia. Tragédia. Os caras botavam timbre de motif. Tinha um dyno road. Dyno piano. Nesse PSR aqui. Cara, igualzinho do ES. Lindo. Igualzinho. Igualzinho. Nos alto-falantes soava perfeito. A robustez do alto-falante. Era muito superior aos modelos anteriores. Falava muito. Timbre a rodo. Tinha moduleixo. Tinha pitch. Telão azul grandão. Pra ter uma ideia. A tela desse PSR 1000. E do 2100. Do 2000. Elas chegavam a ser mais bonitas. Do que dos próprios motifs. Porque era um telão azul. Lindão. Quadradão. Igual dos Triton. Enquanto os motifs. Viam com aquela tela retangular. Igual dos P80. Verdinha. Beleza. Recursos a menos. A tecla de PSR sempre. A tecla de PSR. Mas cara. Era fantástico. O 1000. O que que acontecia? Tinha um problema nele. Que com o tempo. A tela. Ele ficava dando tela azul. Tipo igual o Windows antigo. Pum. Travava lá. E ficava uma numeração. 2100 é a mesma coisa. Pum. Acho que é soprador. Alguma coisa assim. Dava muito trabalho. Aí. Olha só que doideira. Uns caras descobriram como. Fazer aquilo funcionar. Na mutretagem. Pegava um secador de cabelo. Mano. Botava ali no meio da oitava central. Ali. Ali. Entre as teclas pretas e a branca. E ligava pro ar. O ar quente entrar. Por dentro ali das frechas. Das teclas. Pra tentar conseguir alcançar a placa mãe. Botava o secador de cabelo no máximo. Na temperatura mais quente. Mano. E pior que funcionava. Ele esquentava essa placa mãe. Junto com esses componentes que precisavam ser trocados. Se a explicação. For essa mais ou menos. Mas era um lance meio bizarro assim. E aí. Deixava lá. Vem. Esquentando pra caraca. Uma ovaposão. Mano. O teclado dava a boot e ligava. Depois que ele esfriava. O que que acontecia? Puf. Desligava de novo. Então assim. Tem essas histórias engraçadas. Mas. Vamos lá. O PSR 2000. 2000 não. Desculpa. 1000. Ele tem 5 oitavas. 32 notas de polifonia. Olha que engraçado. O 2001 tem timbres melhores do que o 740. É um teclado que veio. Pô. Dois anos depois. Mas. O 740 tem 64 de polifonia. Que doideira né. O mais antigo tem mais polifonia. 713 patch. Né. Timbres. 15 tipos de batera. Efeito de coro. Reverb. DSP. Pesava 10 quilos. Aí. Depois disso. O que que fizeram? Lançaram o 2000. E o 2100. Aí amigo. Era um motif S em pessoa. Porém. Porém. O poder de edição. Por ser arranjador. Pra ritmos. Por exemplo. Era muito superior ao motif. Claro. E como sempre. Arranjador. Timbres acústicos. São melhores. Por exemplo. Os timbres de sopro. Saxofone. Flauta. Trompete. Alguns violões. Alguns violinos. Eram melhor do que o dos motif. Cara. Muito superior. Principalmente som de sax. Como sempre. Arranjador. Tem seu lado bom. Né. E ele já vinha com disquete. Pit band modulation. Telão azul. Também lindão. Cheio de recursos. Tinha entrada pra microfone. E esse bichinho aqui. Cara. É o seguinte. Vou ler as especificações aqui pra você. Também era 5 oitavas. Cara. Olha o número de timbre. Quase mil. Velho. 824. 338 do painel. 480 do banco XG. 16 kit de bateria. 200 estilo de batera. E era sequência de 16. Trakes. Mano. É muita coisa. O PSR. 2000. E 100. Quem me emprestou na época foi meu amigo Rony. O Rony tinha esse teclado. E ele deixou comigo um tempão. E cara. Eu usufruí desse teclado. Era muito bom. Era uma máquina. Som de rodas. Lindo. Cordas. Leads. Sintes. Órgão. Também tinha draubá de órgão digital. Muito brabo. O ano dele é 2003. Tá? 2003. Agora aqui. Tem mais 3 aqui. Esse aqui é da atualidade. Eu não poderia deixar de falar da família SX. Né? Temos o SX 700. 600. E o 900. O 900 é o mais top da categoria. Tá? Então eu tenho aqui algumas diferenças de um para o outro. Deixa eu girar a tela aqui que fica melhor para mim. E eu não poderia deixar de falar desses carinhas porque eles são muito brabos. Por exemplo. Ó. Os 3 são comercializados na cor preta. O SX 600 é maior em tamanho. Tá? É o maior. O peso do SX... Desculpa. Do SX 900. O SX 900 é 11 quilos. O 600 e o 700 pesa... Não. São pesos diferentes. Ah, não. O SX 700 e o 900 tem o mesmo quilo. Tá? Mesma pesagem. Só o SX 600 que é mais levinho. Vamos pegar aqui. Ambos 61 teclas. O SX 700 e o 900 tem órgão FSB, toque inicial, enquanto o outro não tem. Praticamente o SX 700 e o SX 700 é tudo igual. O SX 600 é o que tem menos funções. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A tela do SX 600 é bem menor. 480 por 272. Enquanto a do SX 900 e do SX 700 é do mesmo tamanho. Vamos ver aqui. O motor é AWM estéreo. Ambos são 128 de polifonia. O PSR SX 600 tem 850 timbre. O SX 700 tem 986. E o PSR SX 900 tem 1.337, meu amigo. É muita coisa. Caraca. E olha os bancos que eles têm. XG, GS, GM1, GM2. É muita coisa. Dá para brincar. A máquina de efeitos é a mesma. O que muda é só que o SX 600 só tem 52, enquanto os outros dois têm 59. São teclados que têm timbres de motif também. Tela colorida, linda. O design é brabo. Toalha é uma construção muito bonita. Principalmente do SX 900. São teclados que têm recursos de conexões até dizer chega. Funcionalidades para quem usa arranjador de última geração. De acompanhamento. Fenomenal. Declado não tem nem o que falar. O ano do lançamento é 2019. Tá? Do SX 900. Agora, dois equipamentos que são raros. Porém, eu queria falar aqui. Porque eu já pesquisei muito sobre eles. De tudo que eu falei, são os dois equipamentos que eu não tenho vídeo no canal. Mas são... Assim, eu estou caçando eles para tentar achar e fazer um vídeo aqui no canal e uma live. Vou dizer quais são os dois modelos, tá? Porém, se você que é inscrito do canal ou está assistindo esse vídeo e você conhece alguém que tem esses modelos, entre em contato comigo. Que eu vou tentar negociar algum esquema para esse teclado vir parar aqui para eu fazer um vídeo. Vou começar primeiro por esse aqui, ó. É o PSR 8000. Você conhecia o PSR 8000? Você lembra dos Technics? Que tinha um painel igual de Moog voltado para você assim para frente? Negócio meio inclinado. Então, o PSR 8000 é nessa pegada. Lindo, 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 lindo. Creio eu que só teve mercado no Japão. Eu acho que não teve muito sucesso aqui na América, não. Porque eu nunca vi nenhum brasileiro usando esse teclado, tá? O ano dele... O ano dele, vamos lá. 1997. Ele está aparecendo aqui para vocês. Construção. Uma das mais lindas que eu já vi, tá? O bicho é lindíssimo. 61 teclas. Polifonia de 64. Tá? Vozes. 741 timbres. Tem... 32 patches do usuário. Ou seja, você pode editar e salvar em 32 bancos os favoritos ali. A sua programação, na verdade. LCD brabo. 320 por 240. Para o ano que foi lançado, é muita coisa. Peso, 16 quilos. Cheio de conexões. Cheio de conexões. O instrumento é brabo demais, tá? Só que eu acho que ele foi o displayzão azul, né, cara? Bonito. Botão de ligar dele. Tem dois tweeters dos lados assim, ó. O design é fantástico. Fantástico. Depois vocês... Deem uma olhadinha no YouTube. Tem review de gringo. Demonstrando esse instrumento. Cara, é lindo. Ele tem pitch modulation também. E ele tem... Os alto-falantes dele... É um negócio boleado em volta assim, ó. Ele não é o padrão que é o lado esquerdo, lado direito e você consegue ver. Não. É um negócio boleado em cima. Caraca, velho. Que design é esse que a Yamaha fez? Ele parece muito Technics, cara. Igualzinho os Technics. Acho que a Yamaha quis... Quis mandar um recado para a Technics fazendo esse teclado com esse design. Lindíssimo, lindíssimo. Os botões é totalmente diferente de tudo que eu já vi da Yamaha. Nunca vi nenhum equipamento Yamaha com esse tipo de botão. Tá? Brabo. Brabo, brabo, brabo. Parabéns aí ao PSR 8000. Agora, mano, para fechar. PSR 9000 Pro. Velho, esse PSR ele é prata, né? Meio cinza. O bicho vinha de fábrica com aquelas lâmpadas de partitura assim, ó. Uma pra cá e uma pra cá. Pra você enxergar no escuro. Sem falar que o design é... Caraca, velho. Coisa linda. O ano do lançamento, 2000. Também. Display 320x240. Só que o legal do Pro é que ele é 76 teclas, né? Poucos PSRs foram lançados com 76 teclas. Esse aqui foi um 2. Lembrando que eu tô falando desde o início do vídeo. Não dá pra falar sobre todos os PSRs. PSRs. Só alguns. Só alguns. São milhares de PSRs. São muitos. Separei os mais interessantes que eu acho que a galera vai curtir. Tá? E também, creio eu, que grande parte desses modelos citados fez parte da sua vida de tecladista. E você já botou a mão nesses instrumentos. Talvez esses dois últimos não. Porque nem eu botei a mão. Então aqui, ó. O PSR 9000 Pro. Olha o design desse instrumento, cara. Os botões. O lance do design da esquerda dele aqui, ó. Onde fica o pitch e o moduleixo. Igualzinho o W5 e o W7. Quem conhece esse modelo da Yamaha? E parece também, sabe com o quê? Com o SX5. Pra tu ver. A Yamaha, ela tava pegando alguma parte, né? Tipo, cortava um pedaço de um modelo dela top e jogava no arranjador. Então, exatamente como está aqui. O PSR 900 Pro. 900 não, 9000 Pro. Display azul. 76 tecla. Tinha disquete. O alto-falante dele era engraçado, cara. Um negócio atrás. Uma saída meio saída de ar. Depois pesquise sobre esse instrumento no YouTube. Lindo. Lindo. Também tá com um cara que tava querendo competir com a Technics aqui. Tem aquele bolhado virado pra cá, né? Caraca lateral igualzinha do... 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 Do QS300. E do SX5. E do próprio W5. Mesma coisa. Mas esse lance dele ter essas lâmpadas, cara. Pô, lindo. E eu acho que esse PSR aqui não era de fonte. Era de tomada mesmo. Tomada... AC. Tem aqui uma explicação enorme desse bicho. Aqui, ó. Ele tinha lâmpadas pescoço. Poucos teclados. Eu acho que quase nenhum tinha essa função. Cor prata. Lindo, né, cara? Traseiro. O painel traseiro oferece uma variedade de possibilidades. Incluindo duas saídas principais e não balanceadas de um quarto. Aceitava PC, Mac. Polifonia. O som principal de piano do 900 Pro é nada menos que uma alegria. Alegria de tocar. A Yamaha fez grandes avanços em sons de piano durante os últimos dois ou três anos na década de 80. Olha lá, ó. A Tecnix governou esse poleiro em particular. Mas a Yamaha está atingindo uma... É porque isso aqui é do Google Tradutor. Vai ficar com umas coisas estranhas. Uma marcha roxa. Uma mancha roxa com o S80. Motif. E o 900 Pro. Viu? Foi lançado na mesma época do S80. Que é um tecladão também. Derivado do S30. Motifão clássico. Olha lá. Embora todos usem os mesmos samples. Simplesmente não consigo imaginar porque alguém precisaria gastar milhares em um conjunto de samples de piano. É porque esse comentário é um comentário antigo, né, cara? Olha lá. Sons de CP80 lindo, mid-grande, honk-tonk, rock-piano. 48 megas de rum. Mais o XG completo com tudo. Sons de flauta e órgãos realísticos. 24 bits na bateria. Controle deslizante. Esse aqui é bravo, mano. PSR 9000 Pro. Olha lá. Sensibilidade nas 76 teclas. Motor AWM2. 342 preset. Mais 480 do XG. Mais 10 flautas de órgão. Timbre de órgão, né? 26 kits de batera. 32 no usuário. Muito brabo. 512 de usuário, na verdade. 32 de usuário RAM. Formato de importação de amostra mono de 16 bits AIFF. Será que esse bicho era sample? O que é isso, velho? Muito brabo. Na época custava 3.995 dólares. Dá não, velho. É isso. Muito caro. Esse eu nunca vi. Mas deixei registrado aqui. Porque quando eu vi o design, eu falei. Caraca, velho. Isso é uma obra de arte. Lindo. Então, galera. Tá aí esses 12 PSRs. Creio eu que você vai deixar um comentário aí relacionado a uma saudade. Ou uma curiosidade. Comenta aí nesse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.